Família da letra C. Esta é a letra C. E esse é o Sr. Cara de Vogais. Na cara dele, encontramos todas as vogais do alfabeto. A, E, I, O, U. Vamos repetir? A, A, E, E, I, 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 O, O, U, U. A letra C tem dois sons diferentes. Quando a letra C se junta ao A, O, U, ela faz o som K. Com as vogais E, I, ela tem o som S. C mais A é igual a K. Café. C, café. C mais O. Forma CO. A letra C tem o som S com a vogal E. C, céu. E com a vogal I. C, cigarra. C mais E. Forma C. Cebola. Cebola. C mais I. Forma C. Cidade. Cidade. Cão. C mais ÃO. É igual a Cão. 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 Cá. Canela. Cá. Cama. Cá. Caneta. Cá. Casa. C. C. Cenoura. C. Cereja. C. Cesta. C. Cereal. Si. Si. Circo. Si. Cinema. Si. Cisne. Si. Cinto. Co. Co. Coco. Co. Colher. Co. Cola. Co. Copo. Cu. Cu. Cuba. Cu. Curativo. Cu. Cúrcuma. Cu. Cueca. Vai. Va. Cu. Cu. Cão Cão Cá Cá Cê 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 Cô 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 Família da letra C Esta é a letra C E este é o Sr. Cara de Vogais Na cara dele encontramos todas as vogais do alfabeto A, E, I, O, U Vamos repetir? A, A E, E I, I O, O U, U A letra C tem dois sons diferentes Quando a letra C se junta ao A, O, U Ela faz o som C Com as vocais E, I Ela tem o som S C C Mais A É igual a C Café C C Café C C Mais O Forma Co C Cone 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 C Mais U Forma C Cú Cubo C Cubo C A letra C tem o som S Com a vogal E C Céu Céu E com a vogal I C Cigarra C Mais E Forma C C Cebola C Cebola C Cebola Mais I Forma C C Cidade Cidade C Cão 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 C Mais C, canela, C, cama, C, caneta, C, casa, C, C, cenoura, C, cereja, C, cesta, C, cereal, C, C, circo, C, cinema, C, cisne, C, cinto, C, co, coco, co, colher, co, cola, co, copo, cu, cucuba, cu, curativo, cu, cúrcuma, cu, cueca, C, cã, cã, cê, cê, si, si, co, co, cu, 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 cão, Cão, ca, 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 C C C Si Si C Co 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 Co